Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou fazer um vídeo hoje para mostrar para vocês como usar esta ferramenta aqui, que é um software de programação de CLP. CLP são os controladores lógicos programáveis utilizados em automação de máquinas industriais, entre outras coisas. Então esse CLP 02 Edit é um software de programação da WEG. Eu vou mostrar para vocês como que nós podemos primeiro baixar para o computador. Você vem aqui no navegador, eu vou deixar esse link aqui, esse caminho na descrição do vídeo. E aí você, ao colocar esse link, você desce aqui, até encontrar software de programação CLP 02, CLP Edit. Aí você clica aqui, ele vai abaixar para a pasta Downloads esse arquivo zipado. Aí você vem em Downloads do seu computador e vai ver aqui, ó, WEG Software de Programação. Você vem com o botão direito do mouse e coloca Extrair aqui. Ele vai extrair, descompactar esse arquivo e vai vir esse arquivo executável Setup versão 3.3. Você dá um duplo clique nele e vai fazer a instalação no seu computador arquivo desse software, que você pode ver aqui o ícone que ele vai gerar. Tendo aqui na área de trabalho já instalado com o ícone aqui, você dá um duplo clique para abrir. E vai aparecer essa primeira janelinha aqui que mostra a versão desse software do CLP 02 Edit, que é a versão 3.3, a mais atual que tem lá no site da WEG. Aí você vem aqui, ó, arquivo, novo. Você vai criar um programa em ladder, que é a programação mais utilizada e mais simples de se fazer. Existe outra opção que é em bloco de funções, mas o objetivo aqui nosso vai trabalhar com ladder. Você poderia também escolher aqui, ó, novo programa em ladder, clicando diretamente aqui aqui, ou naquele lá. Vai abrir essa tela aqui inicial, aonde você vai começar um novo arquivo, novo, ou se quiser, você vem aqui, novo. Se você clicar aqui, ele vai abrir um existente ou salvar. Então, vamos lá, arquivo novo. Ele primeiro pede para você selecionar o modelo do controlador do controlador lógico programável CLP que você quer utilizar. Aqui lhe dá qual é a configuração desse clique 02, que é o mais simplesinho da WEG. Vamos escolher um aqui, vamos escolher um aqui, que é o 20, deixa eu achar aqui, 20, 20, 20, HD, cadê você? Vamos escolher esse daqui, que é o que eu tenho lá no laboratório da escola, que nós usamos lá para programar, e dá um ok para abrir essa tela aqui, que é a minha tela de programação. Então, se nós viermos aqui, ó, nessa ferramenta, nessa ferramenta teclado, ele vai mostrar qual foi o modelo que nós escolhemos, ó, CLW0220HRD. Foi esse que nós, que eu escolhi aí na programação. Ele tem aqui a fonte de alimentação em 24 volts, positivo e negativo. Ele tem aqui, ele tem aqui, I1, I2, I3, I4, até o I8, que são entradas digitais, input e de input. São oito entradas digitais e uma, duas, três, quatro entradas analógicas. Cada, dois furinhos desses, é um, ó, A1, A2, então eu preciso de dois furinhos para cada entrada analógica. A entrada analógica, ela é uma entrada que fornece um nível de tensão ou corrente. Vamos ver aqui, ó, tá, aqui, ó, nesse CLP, de A1 até A4, você pode fornecer de 0 a 10 volts de nível de tensão. Então, aqui, de 1 a I8, são entradas digitais, que você vai ter lá 24 volts ou 0 volts nessas entradas. Já aqui são as saídas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saídas a relé, que conseguem até 10 amperes aqui, que é o máximo que ele permite nesses relés. Você pode ligar contatores, você pode ligar lâmpadas, você pode ligar qualquer carga aí que suporte 10 amperes. Normalmente, a gente usa para ligar relés, contatores, ok? Então, essa aqui é a carinha do nosso CLP que nós escolhemos. Agora, eu vou voltar aqui, ó, nesse ícone, que é para eu programar em ladder. Clico aqui, ele vem para a tela de programação. Eu vou começar um programinha bem simples aqui, que é um programinha que me permite ligar e desligar uma saída usando uma coisa que nós chamamos de contato de selo. Então, eu vou vir aqui, ó, essas ferramentas aqui embaixo, são os contatos, NAs, NFs e as bobinas. Eu vou escolher aqui primeiro o contato NA. Vou dar o nome dele de I1 mesmo. Então, o contato NA eu posso escolher, se eu quiser, NF, NA, ou posso escolher uma outra entrada, I1, I2, I3. Vou chamar a I1 mesmo. Ele colocou aqui. Vou pegar esse Q aqui, que é a saída digital. Vou colocar aqui, ó, e vou chamar de Q1 mesmo. Poderia ser Q2, Q3, Q4, qualquer uma delas. Essa é uma saída simples, ó, que está selecionada. Poderia ser uma saída SET, uma saída RESET, que num outro exercício eu vou estar passando para vocês. Vou dar OK aqui e vou fechar usando essa ferramenta aqui de linha horizontal, que está aqui embaixo. Botão direito do mouse e eu saio da minha seleção. Esse programinha que eu fiz aqui é, se eu fechar esse contato NA, vai ligar essa saída Q1. Vamos vir aqui, ó, nessa ferramenta Run, que serve para eu testar, fazer uma verificação se está funcionando o meu programa. Então, eu vou clicar aqui em Run, ele aparece várias ferramentas aqui, ó. Eu vou fechar essas daqui, ó. Eu vou deixar só essa daqui que são as entradas digitais. Vou fechar esse. Se eu vier aqui em visualizar, eu consigo fechar essa outra e fechar essa outra. Eu só quero deixar essa ferramenta do estado das entradas. Está aqui, então, a minha ferramenta de teste. Eu estou falando aqui que se eu fechar esse I1, eu quero que ligue o Q1. Como que eu testo? Eu aperto aqui, como se fosse um botão aqui, ó, para eu acionar essa entrada I1. Eu estou jogando 24 volts nessa entrada I1. O que aconteceu? Ele ficou em verdinho aqui, mostrando que foi ligada essa entrada. E, consequentemente, ele ligou essa saída. Se eu desligar a entrada, ele abre aqui, desligando a saída. Então, esse meu primeiro programinha funcionou. Eu posso vir aqui, ó, e testá-lo usando esse modo de visualização, ó. Se eu acionar a entrada I1, está vendo? I1, ele ligou a saída I1, o Q1. Se eu desligar a entrada I1, ele desliga a saída I1. Então, dá para ver que está funcionando esse nosso programinha. Eu vou dar um stop aqui e vou acrescentar agora um outro contato NA aqui. Só que eu quero que seja um contato desse Q1 aqui, ó. Coloquei Q1, troquei aqui, ó, Q1. Coloquei OK. E vou pegar essa ferramenta aqui de linha vertical. E fiz aqui esse fechamento. Esse contato se chama contato de selo. Para que ele serve? Para que quando eu ligar o Q1, esse contato fecha mantendo ele ligado. Mas, se eu não tiver aqui algo que interrompa esse caminho, eu não consigo desligar o Q1. Então, eu tenho que colocar aqui. Vou pegar. Primeiro, ele está falando que aqui eu tenho que fazer um delete. Eu aperto a tecla delete do meu computador. Deletar linha? Sim. Deletou tudo. Eu venho aqui. Primeiro, eu tenho que deletar. Eu vou vir aqui e vou deletar a linha. Eu venho aqui em DEL. Eu venho aqui no meu teclado, aperto DEL. E ele deleta essa linha. Eu vou colocar agora aqui um contato NF. Vou inserir aqui, mas vou pôr QNF. E vou chamar de I2 agora. Que é a entrada digital 2. Ok. Vejam que ele coloca com minúsculo, porque é um contato NF, normalmente fechado. Como que vai funcionar agora? Vou dar o LAN. A hora que eu acionar o I1, ele ligou o Q1, como era antigamente, no primeiro momento. E fechou esse caminho aqui, porque esse contato Q1 é um contato dessa bobina. Se eu desligar agora esse daqui, anteriormente desligava o Q1. Agora, se eu desligar, vai abrir esse caminho aqui. Porém, esse caminho em paralelo aqui mantém ligado a bobina de Q1. Como que eu consigo desligar agora essa bobina Q1? Só se eu abrir esse caminho. Através de I2. Vejam que o I2 é um contato NF. Contato NF, quando não está acionado, vendo aqui, ele não está acionado. Ele é normalmente fechado. Ele dá passagem. A hora que eu acionar um contato NF, ele vai abrir, interrompendo esse caminho aqui, criado como selo de Q1. Vamos ver? A hora que eu cliquei aqui, ele abriu, interrompendo o caminho, desligando o Q1. Consequentemente, eu desligo esse contato NA de Q1. Se eu voltar a desligá-lo, ele volta a fechar. Porém, o caminho já estava interrompido. Tudo bem? Vamos fazer por aqui agora. Se eu ligar I1, eu ligo Q1. Se eu desligar I1, Q1 permanece ligado. Eu preciso vir aqui em I2, ligar I2 para desligar Q1. Senão, ele não desligaria. Essa, então, é uma lógica de programação muito utilizada para ligar e desligar motores, por exemplo, onde eu não preciso ficar com a minha entrada Q1 acionada o tempo todo. No momento que eu liguei, ele aciona o Q1 e eu posso desligar a entrada 1. Não precisa ficar o tempo todo acionado. Para desligar o Q1, é só eu vir aqui e acionar o I2 que ele desliga. Ok? Como que eu faço para salvar? É só eu vir aqui, clicar nesse salvar. Ele vai vir. Eu vou colocar aqui como projeto 1. E salvar. Ele salva nessa pasta aqui do clique 02. Se eu quiser dar uma olhada onde que é, eu venho aqui, seleciono e vejo. Ele está lá em documentos, nessa pasta clique 02. Salvar. Está salvo aqui o meu projeto. Ok, pessoal. Então, esse é um primeiro projeto aqui com o software de programação de CLP clique 02 da WEG. para vocês conhecerem e entenderem como é que é feita a programação de um equipamento tão importante na indústria como o CLP, Controlador Lógico Programado. Espero que tenha ajudado aqueles que estão querendo aprender a programação do CLP. Se gostaram, por favor, deixe um like aí para que o canal possa crescer bastante e chegar ao maior número de pessoas. Se você não é inscrito, inscreva-se aí no canal para receber novos vídeos sempre que nós estamos fazendo aí uma série grande de eletrônica também para aqueles que se interessam. Acompanhe aí o canal e curta bastante nossos vídeos. Se tiverem dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou procurar estar respondendo e ajudando quem precisar. A minha intenção é divulgar a eletrônica, a eletrotécnica passar o conhecimento para o maior número de pessoas. Está ok? Obrigado, pessoal, para quem assistiu até agora e até a próxima.